Fala aí meus amigos fãs de uma jogatina saudável, tranquilos, aqui é o Vigia e hoje vamos para o 14º episódio de GoldenEye 007 na série pela Elite Qua... Elite Clássicos. Essa fase de hoje é a Train, no nível Agente nós temos que destruir as unidades de freio, salvar, recuperar, salvar Natalya e fugir para a segurança. No Secret Agente, além disso, nós temos que descobrir a localização da base secreta do Janus, da organização Janus, né, no caso. E além disso, no 00 Agente, nós temos que quebrar a senha do Boris, né, temos que descobrir a senha. E aí o Background falando que o líder da organização Janus, o Alec Trevely, está segurando Natalya como refém no seu trem blindado. A Amy falando que nós já perdemos agentes experientes anteriormente em situações de refém, mantém a cabeça fria 007 e não tente resolver intrigas antigas, né, falando para você não querer bater boca ali com o 006. É isso, mais ou menos isso. É, não querer. Vocês entenderam. O que falando, um trem 007, sim, muito simples, destruiu as unidades de freio em cada vagão e o sistema de emergência deverão parar a unidade. E a... Mandei pra mim falando, aquela garota novamente, James. Isso aqui é foda pra caralho no 00, gente, tá? E tem uns inimigos aqui que eles ficam em... ... locais sandômicos, aleatórios. Vocês estão vendo, eu estou atirando. Na verdade, eu não estou vendo, tá? Eu estou supondo que eu estou atirando no local certo, tá? Tá, então, ó, as unidades de freio são essas aqui, ó. É só vocês destruírem que a solubilidade aumenta. Pronto, muito cuidado, essa fase aqui. Tá, vocês vão ver que... Principalmente na última linha, as fases são extremamente difíceis. Tá, mas aqui já começa a ficar um nível de treta maldosa, ó. Ó, esse cara aqui, ó, por exemplo, ó. Dois tiros na cabeça pra morrer. Quem que vocês conhecem que é assim? Eu! O TIRIRIRICA! Não tem ninguém no mundo que é assim. If I were a boy... Opa! Oxi! Ó, e essa explosão de caixa feia da mãe, acabam com o nosso HP, tá? Então, muito cuidado. Opa, meu amigo! Se atém ao tema. Ó, ó, onde o cara tá, ó. Será que eu tô só com um tantinho de vida? Não sei se isso aqui dá não, hein? E às vezes os caras começam a vir de trás. É claro! Na encoxada desfavorável. Ó, 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 ó o cara atrás de mim, atrás de mim. Ó, filha da... A mãe dele, coitadinha, não tem nada a ver com o caos. Pior que não tem colete aqui. Prevejo vocês vendo minha morte em breve. Porque no final da fase tem um... Uma parte ali que é bem tretosa. Mão de metranca aqui, pá. Ó, 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 ó. Os caras vêm por trás, mano. Opa! Tô com medo, tô com medo. Agora, ó, o Oromove vai tá ali, você tem que entrar. Já acerta o Oromove de jeito, assim, ó. Fecha a porta aqui. Vocês vão ter que pegar o relógio a laser aqui. Nossa, eu tô com um de vida, cara. Eu vou morrer bem no finalzinho. Ô, que desgraça. Tá, no agente eu poderia simplesmente já fugir aqui. O que acontece é que a gente não tá no agente, né? Então, ela tem que achar primeiro. Ela vai mexendo no computador, descobrir onde é que tá localizada a base do 006, do Janus. E depois ela vai quebrar a senha. Vai crack the Boris password, né? Então, ó. Boris ainda está fazendo backup dos seus arquivos. Eu posso descobrir para onde eles estão indo. Eu não acredito, eu vou morrer no finalzinho. Ele está em Cuba. Tá, então o objetivo é ser completo. Agora a gente só precisa quebrar a senha. Fique esperto que às vezes tem um caninho aqui, ó. Aparece bem na porta aqui, ó. Só pra ferrar a sua jogatina. Ela vai falar que precisaria ter mais tempo. Agora, se eu tivesse mais tempo, eu poderia quebrar a senha do Boris. Vai, 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 vai. Pronto. Ô, acho que eu consegui. Ai, não. Não me acerta. Não me acerta. Não me acerta. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não me acerta. Eu sou do bem. Não me acerta. Eu sou do bem. Ufa, foi. Acabou. Acabou. Maledeto Berdinazzi. Pronto. New cheat available. Mas o que será que é o código fantástico dessa fase difícil? É. A PP7 de prata. Pra que que ela serve? Ela tem uma extrema função de estética. Porque é muito mais da hora você usar uma... Eu acho que ela não é mais forte, tá? Eu acho que ela só é prateada mesmo. Eu acho que ela não é mais forte. Também depois dá pra habilitar a PP7 dourada na Cradle. Mas elas não tem uma grande função. Então, é isso aí, pessoal. O episódio de hoje vai ser curtinho, né? Coincidiu de... Já dar o cheat da primeira vez que a gente vai fazer a fase. Ainda bem, porque essa fase é uma tristeza. Vocês viram que no... No modo agente, então, a gente não precisa ficar esperando. O que facilita bastante a jogatina. Nossa, agora que eu vi que a gente começa com 800 de munição. Começa com munição no talo. Então, começar com 800, que é o máximo de balas. Mas a gente se vê por aí. Eu espero que vocês estejam gostando da série. Eu sou o vídeo e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho